Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Império Romano aqui no canal do Zang Então na última parte nós estávamos aqui brigando com esses separatistas e com os Burgundians Os dois apanharam pra gente aqui nas nossas defesas E agora é hora do contra-ataque, né Já gastei um pouquinho do dinheiro aqui que eu estava construindo, algumas coisinhas Mas vamos começar já então, eu vou vir atacar essa galera aqui em Hugion A cidade deles aqui que está exposta Tem uma frota aqui, não vai impedir a gente atacar Então uma guarnição considerável e uma frota considerável Ok, acho que se eu atacar isso daqui agora e eu perder muita gente Os Dainis que estão aqui vão vir atacar a gente com tudo depois, né Então talvez eu só saque a província por enquanto Bom, esse meu exército aqui, não quero pegar a galera de Schilling Mas eu posso atacar esses daqui, acredito que não tem como eles recuar Porque eles atacaram a gente Ah, tem sim Bom, de qualquer forma está aquele aqui Pelo menos um exército a gente elimina O problema é que o inverno está causando atrição na gente aqui, né Eu vou esperar dentro da cidade para não tomar atrição Depois a gente tem esse movimento ali para asa de Ascal-Wallis ali O nosso herdeiro pode... Ahn... Acredito que aqui você consiga fortificar, vamos ver Beleza, aí aqui não toma atrição Então vamos atacar essa galera aqui Espilhar a cidade e sair fora Bora Ok, névoa não quero Quero ver onde vão vir os barcos Pode ser seco Provavelmente eles vão querer desembarcar os barcos atrás da gente É o costume que eles têm Então acho que eu vou atacar daqui mesmo Porque se eles se aglomerarem aqui a gente pode atirar umas tetapudas nele Porque afinal temos duas Então vai dar para fazer um estrago na cidade deles aqui Os pikemans, eu vou mandar eles aqui na frente Eu estava aqui arrumando o negócio da Steam de novo que eu tinha ativado em uma live E esqueci de colocar de volta, o negócio da Steam aparecer do nada Agora tá ok O pikemans fiquem aqui, galera de lança Pode ficar aqui, depois eu vou mandar todo mundo dentro Arqueiros aqui, flecha de fogo Abalar o inimigo Galera de lança por enquanto espera Meu general Aqui atrás como sempre escondidinho Começa, pausa Ataca aqui as predas Vem para cá Você pode atirar aqui já Germanic Warband Os barcos deles estão vindo aqui já Atrás da gente, como eu disse Acho que pegou bonito a primeira pedra já, hein Muito bem Abriu uma brecha e a gente entra lá com a nossa cavalaria Com a nossa cavalaria Você aqui também pode vir para cá Planqueia aqui, planqueia aqui A gente tem que pegar logo assim da cidade aqui Para o inimigo ficar sem ter para onde ir Vem para cá a cavalaria Vamos pegar a galera por trás lá A questão é onde você está atirando? Minha foda A cavalaria sempre com aquela vontade De me ajudar né Com a glória de Deus Vem para cá vocês, estilingue Estou com a formação, até se não consegui avançar tranquilamente Os barcos deles estão meio relutantes em atacar aqui Já fica aqui que a gente pega essa torre enquanto a gente atira neles Agora tenho que tirar minha cavalaria que chegou aqui uns lanceiros, infelizmente Dá para matar bastante até Vocês vêm para cá, preciso espalhar vocês aqui Vem para cá, vem aqui Tranquei aqui agora Torre quase nossa, o general dele está indo para o outro lado, então volta a cavalaria Para desembarcar ali, vamos atirar aqui agora Acho que na verdade não vai ter como Parcá para cá, vocês voltam aqui voce, duas tias killing Seguiu o general dele? Eu vou matar ele. Vem pra cá. O inimigo tem que trabalhar. Vem pra cá. Vem vocês para cá, vamos virar aqui na galera do projeto deles Muitas pedrinhas nas costas do inimigo aí Minha cavalaria vai aguentar por um tempo ainda Mas eles estão no meio do inferno aqui, a gente vai todo lado Opa, acho que vocês chamam a mão dos caramostros de vocês Sempre acostumado com o Warhammer quando eu volto dele Vamos virar nessa galera aqui Minha cavalaria fugiu Mas os arqueiros deles aqui já estão mortos Os inimigos estão perdendo sua vantagem Mas pode ser uma porrada aí, gente, que vocês conseguem E aí, todo mundo morto Cidade é nossa Agora falta só cuidar aqui atrás dessa galera do barco Agora falta só cuidar aqui atrás dessa galera do barco Tem um bom trabalho para pegar essa catapulta aí, né, se eu não destruir ela Não, é isso aí Correu, correu todo mundo. Sai, larga uma catapulta. O único que não corre é que vai matar uma catapulta. É um desgraçado mesmo. Mas tem eles. O cara vai dizer que a gente perdeu, mas eu vou matar catapulta desse desgraçado. Lembrando que vocês me atacaram. Não adianta reclamar que eu estou batendo em vocês. Na verdade, faz tanto tempo que eu gravei o último episódio que eu nem sei quem declarou a guerra, mas tudo bem. Acho que nosso catapulto está vivo ainda. Será que vocês alcançam alguém aí? Joga a Preda neles aí, a Preda que vocês têm. Cadê? Ixi, a garota está desmotivada. Está quieta então. Ok, vamos ver quantos eu consigo pegar dessa cidade aqui de saque. Como eu disse, meu exército está meio machucado. Não daria para proteger aqui dos Dainis, na verdade. Quer saber? Eu vou tentar fazer isso. Eu vou ocupar. Deixa os Dainis virem aqui e encher o saco para eles verem. Aí, tem 3 exército dos Dainis lá. Eu acho que vou tirar algumas das coisas que eu construí para reparar essas bagaças aqui. Tira isso daqui, isso daqui. Cidade de level 3 é maravilhoso, só que eu não tenho a tecnologia para colocar level 3. Então, desce para o level 2 para conseguir converter. Aqui eu posso recrutar um Pykeman para me ajudar a defender. A gente só vai precisar de Pykeman para defender essa cidade aqui. Deixa eu achar agora o que eu mandei construir, porque eu nem lembro. Aqui precisa de saneamento urgente. Depois... A Britânia não... Não... Cadê? Ah, eu mandei construir isso aqui. Dá para atirar por enquanto. O foco é... Segurar essa posição aqui agora, né? Então, pega mais um Pykeman aqui para ajudar a gente na defesa. Projeto a gente tem bastante, então... Está tranquilo. Seria muito bom trazer essa frota nossa aqui. Para dar uma ajuda, mas ela está fraca ainda, então... Não dá muito para... Contar com ela. Mas esse aqui acho que é uma frota deles, né? É, eles têm uma frota e dois exércitos. Beleza. Ahn... Bom, fora isso, nossas fronteiras estão todas tranquilas. Não tem nenhuma ameaça iminente. Esse exército meu aqui tem que voltar. Será que está horrível? Aqui em Augusto eu acho que vou tirar esse negócio aqui. Eu construí um negócio de armadura, né? Mas como eu não estou nem recrutando nada aqui, deixo na outra cidade ali. Que é essa daqui, né? E eu construí aqui um negócio de... Recrutamento. Aqui eu também demoli um negócio de recrutamento porque eu preciso de comida. Que está negativo aqui. Aí eu construí um saneamento para equilibrar essa bagaça aqui. Porque no inverno fica pior aqui esse negócio de... Cadê aqui o negócio do inverno? Eu lembro que tinha um negócio que falava que no inverno você toma tanto de penalidade. Eu não lembro. Ah, sei lá onde está. Mas enfim, tem isso aí. Quando está no inverno a... A bagaça aumenta aí. A inflação, sei lá. Bom, não tem ninguém para fazer comércio, então é isso. Só passo o turno. E vamos ver se os danis ou os juts vão querer vir para cima da gente. Porque a gente está em guerra com bastante... Não, na verdade é os gits, os juts estão de boa. Mas eles vão querer vir para cima da gente. É, eles vão sim. Com todo mundo ainda. Beleza, vamos lá defender do... Dos danis. Que eu sabia que eles iam vir para cima, né? Mas considerando essa infantaria list que eles têm, Acho que a gente consegue bater tranquilamente. Ok, eles vão vir todos pelo mar, né? Então vamos dar um jeito de... Prender eles aqui. É... Eu vou fechar essa parte aqui. Já que eles vão atacar pelo mar. Vou colocar aqui uns caras de estilingue. Que eles dão mais dano. Aí... Eu posso fechar aqui e aqui com o pikeman. Então... Coloco um pikeman aqui. O que que eu não consigo colocar aqui? Aqui nem tem barricada, mano. Tem uma pedra bloqueando aqui. Acho que você sabe colocar um pouquinho atrás de onde está a barricada. Então... O cara fica aqui. O outro grupo eu vou deixar aqui. As catapultas... Vão ficar aqui em cima para tentar destruir os barcos inimigos. Eles vão ter que passar por aqui uma hora ou outra. O outro grupo eu vou pegar. Ah... Pode ser o tiro de fogo mesmo. Para derrubar mais fácil. Nosso barco vai ter que desembarcar aqui. Senão ele não vai sobreviver. Porque não tem nem gente para defender. Ahn... Alguém ficou de fora? Não. Nosso general então vai ficar quietinho aqui em cima. Com seu testudo de bloqueio de projétil. Esse spike me machucado eu vou tentar evitar usar eles. Porque... Senão eles vão sumir de vez né. E quanto mais a gente conseguir preservar do exército aqui melhor. Vocês vão ficar aqui de apoio para o spike me machucado. Provavelmente bloqueando os projétil deles aí. Esses leads eu também vou mandar eles suicídio na linha de frente. É da guarnição mesmo. Você acho que consegue atirar por cima aqui no que estiver batendo na gente aqui. Já que tem pouco de vocês é fácil de posicionar. Ahn... Pode ficar aqui também. Galera, esse shilling também consegue atirar por cima. Esses leads aqui eu vou segurar. Ver se a gente consegue... Evitar de usar eles. E vocês podem ficar aqui para atirar por cima... De algum lugar aí que eu imagino que vocês vão conseguir. Ahn... Acho que é isso. Tem outro grupo de pykman que precisar substituir. Vamos deixar ele a pausa aqui. E é só isso. Agora aguardar o ataque dessas criaturas selvagens. Aparentemente eles vão querer vir por essa costa aqui. Então vamos virar as catapultas para cá. O que já acaba indo utilizando onde eu coloquei a barricada aqui. Mas tudo bem. Será que vai passar alguém aqui no alcance? Acho que não né. Seria ótimo. Os primeiros alvos aqui vai ser uma cavalaria que vai vir se matar aqui nos... Nossos pykman. Então vai ser bonito isso aqui. Observem a cavalaria caindo... Como é um peso morto. Se eles continuarem com essa ideia aqui. Ahn... Somos uma cavalaria invencível e... Pronto. Tá um cuidado aí arqueiros, pô. A cavalaria derrete em pykman. É basicamente isso. Ainda mais que tenha apoio de projetos lá por trás... Não tem o que fazer. Cai todo mundo. A gente pode perder um ou dois, mas eles perdem em todo o exército. Tomando cuidado aí, por favor. A gente conseguiu acertar alguém aí. Vamos tentar derrubar o inimigo aqui, ó. Opa! Alguém tomou. Mais uma cai, hein. Opa! Lá se vai seu general. Desculpa aí, hein. Vamos tentar derrubar uns arqueiros aqui agora. Tem outro general, mas eu não consigo vê-lo. Deve estar aqui. O general está morto! E um golpe letal letal! Já se sentiram. O que está esperando eles na cidade? O que está esperando eles na cidade? Vocês acharam que a gente vai pegar a cidade assim, hein? De graça? Lá foi outro. Próximo. Uh! Mais um tiro derruba, hein. Mais um tiro se eles derrubam isso aqui, gente. Vamos lá. Esse catapulto está certeira. Tomou. Calculou a hipotenusa. Esse aqui é outro general, né? Então não vai dar tempo. Pode tentar derrubar esse barco ainda aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora dá tempo. Se esse aqui cair agora, dá tempo. Beleza. Caí bem na hora que desceram na praia. Pode continuar atirando nos barcos, porque mais fácil a gente derrubar os barcos e conseguir acertar uma unidade, né? E derrubando o barco a gente mata a unidade inteira. Muito bom, velho. Eles conseguiram matar a gente pra caramba, velho. Uh, quase. Infelizmente eles conseguiram desembarcar. Tiro os dois ali naquele Spearman lá atrás. Infelizmente também não tem cavalaria pra derrubar essa galera deles. Não sei se vocês conseguem acertar alguém daqui, mas tenta aí. O barco deles tá meio preso lá. Quem sabe eles conseguem acertar ele ainda. Tô vendo que ele tá preso. Vamo, 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 vamo. Opa, tá vendo aí umas pedrinhas. Eu confio que vocês acertaram, então já vou virar em outro. Caraca, muito brabo, velho. Pena que não conta as mortes que aquela puta faz derrubando o barco, mas olha o tanto que a gente derrubou já. Esses aqui mandaram. Nem chegaram na praia e caíram. Acertou? Puta, mano. Promove esses caras da artilharia, velho. Pode promover. Pode deixar que eu banco o salário deles. Galera, mano, estourou, velho. Vamo derrubar esse general deles aqui agora. Acredito que seja o rei Dany. É, na verdade deixa os arqueiros aqui que não tem como as galeras tilingas acertarem aqui não. Eles mandaram os cachorros já para atacar a gente, que eu não estou vendo eles. Tá aí com vocês? Acho que como eles vieram de barco não tem cachorro. Pode ser isso. Pode continuar atirando o general inimigo aí. Tranquilamente. Como provavelmente vai chover projeto na gente, faz o testudo aí. Oh, está sendo ambushed! Segurece! Esqueci de tirar essa caia do barco aqui, hein. Corra meu amigo! Corra! No carro! Que tal área saia! As rápido marchadas! A esperança a velocidade! Nós iremos cãoar seus esforços! Prontos para a guerra? Esperamos o alcance deles aqui. Mas não dá para acertar ninguém ainda. Tem uma casa na frente. Muito mais só derrubar os barcos. Aqui a gente não acerta ninguém, o barco é certeiro, o tiro. Pode até pegar munição porque vocês conseguiram acertar alguém aí. Poxa, o cara chegou aqui e desistiu. Que isso? Aparecem minhas unidades quando eu estou lutando. Tome projétil, meu querido. Espetinho de viking. Venham, venham, vejam o cemitério de cavalos que temos aqui para esperar vocês. Os caras vêm sem camisa, se não é investido em pikeman, é muita coragem. Ou burris. Eu sinto que eu deveria fechar eles em um bloquinho aqui. É, eles tem pikeman também, atira nos pikeman, atira nos pikeman, atira nos pikeman. Atira nos pikeman que o negócio vai ficar feio se eles chegarem aqui perto da gente. O general deles já desistiu também. Então é o seguinte, vocês aqui de estiringa, já que eu não consegui usar vocês, vamos flanquear eles. Correndo aqui também, uma gente correndo. Cuidado com essa cara da puta, pelo amor dos deuses. Quer dizer, do deus, não estou jogando de viking mais. Que esse spikeman ia for lá bater de frente, a gente flanqueia aqui com o nosso projétil. E pronto, eles não fazem nada. Porque eles vão estar na mesma formação roubada, então... Ah, já desistiram também. Atira lá naquele spikeman. Eles vão até tentar vir para cima da gente, inclusive. Eles correram? Não. Estão atirando essa galera aqui. Gente, só vira e atira o que eles estão fazendo, mano. Oh, pelos deuses, cara. Falei pelos deuses de novo, desculpa. Eu perdi metade da vida aí já. Vem vocês aqui, por favor. A ideia de flanquear era boa. Correu, esse aqui é um general? Não. Esse aqui também? Não. Aqui temos um general, hein? Que é esse aqui, né? Vocês não estão entendendo que alguns deles estão correndo do nada. Ajuda a pressionar aí, Led. Você consegue bater nessa galera tranquilamente. E simplesmente... ... ... ... ... ... Meu deus, o catapulto quase matou todo mundo aqui Nossa, tem que dar o boss de um inimigo aqui e fechou Vou até flanquear com o outro pikeman aqui, já que estou trazendo o otário de cima Vem aqui meus suicidas também O nosso pikeman que estava morrendo aqui fugiu Pegue essa galera aqui Vamos investir no inimigo, investe nele aí que ele corre Agora a pressão está feita Pegue essa galera ali, pega essa galera ali que está fugindo Só está o general dele aqui? É Ele vai morrer também O arqueiro deles está tomando muita pedra flamengente Vai perseguir os arqueiros deles Vai perseguir os arqueiros deles Acabou Quem diria que em 3 grupos de 9 lead botou o cara para correr aqui Muito bom A parte de derrubar os barcos ali foi maravilhosa Adoro derrubar barcos no Atila Pena que não dá para fazer isso no Warhammer Porque ele derrubar com uma Hidra Vai perseguir, vai perseguir Enquanto vocês conseguirem aí para ajudar a gente, está ótimo Vai perseguir Vai perseguir bastante gente Mas é bom que dá uma lição para eles, para eles ficarem de boa Enquanto a gente continua a nossa guerra aqui Quero pelo menos fazer eles perderem algumas unidades Para não ficar tão fácil de eles voltarem e atacarem de novo Olha o trenzinho gente aqui mano Pega uma catapulta aqui rodando Fazer a pele dela rolar aqui e mata todo mundo E como ela não conta ao derrubar os barcos Só mataram 70 e 32 as catapultas aqui Senão ia estar com centenas aí Pega, pega, pega isso Aproveita o trânsito, aproveita o trânsito Aproveita o trânsito e mata Caraca, o maluco matou aqui meu carinha Olha lá Ah, mas consegui levantar ainda O cara está tomando facadas no chão mano Eu adoro ver essas animações de finalização Aqui o cara está fugindo né Ele luta mas vai morrer, não adianta Tenta dar uma velocidade para vocês verem Caso vocês não tenham visto alguma ainda Basicamente aquelas animações que vocês veem quando a gente dá resolução automática Só que no campo de batalha né Até que a unidade morra Toma na cara Toma Morreu, caiu, chute na barriga Escudo na cara E toma Aqui o outro lutando aqui com o nosso Chute no saco Capou a cabeça fora Maravilhoso Enquanto essa galera continua lutando sozinho O restante do grupo vai perseguindo Isso que é da hora Até que vai dar para alcançar bastante ainda com esse grupo aqui Porque está um trânsito no mar aqui Os caras, caraca, cadê os barcos velho Os caras, puta queimou tudo, fudeu Tem um grupo ainda Ah, sumiu agora Tá ótimo gente, muito bom Só esse grupo aqui matou 260 Nessas perseguições Confesso que fiquei com medo de olhar para o lado aqui e ver que não estava gravando Mas por sorte está Perdi um grupo de pikemen, não tem problema Recupero recrutando Vamos pegar a reposição e some daqui meus caras DNS Já já a gente vai devolver esse ataque aí Mas por enquanto a gente está focado nas províncias aqui mais para baixo Mas adoro um friozinho Então eu vou pegar para mim essas províncias aí Os gits é bem provável que também a gente esteja se aproximando Aproveitando que a gente está por aqui agora Mas não ia deixar passar essa oportunidade Vocês querem paz é? Vai rolar não Não vai rolar mesmo A pena que meu vassalo tem zero exército aqui para me ajudar Se não a gente destruiria vocês Agora estou com um exército lá para baixo Talvez eu consiga perseguir eles Só que perseguir no inferno No inferno Também é horrível mas Perseguir no inferno é ruim Perseguir no inferno deve ser pior ainda Eu perdi Eu perdi a daça Porque morreu para a rebelião aqui dos separatistas Acabou de morrer a facção inclusive A rebelião aqui nessa cidade Eles tem duas catapultas e algumas cavalarias Vamos lá defender que senão eu vou perder a cidade E eu não gostaria disso Beleza Beleza As catapultas deles vão ficar desse lado aqui Eu tenho que tentar pegar elas o quanto antes Porque vai ser complicado se ela ficar atirando a gente Esconder a cavalaria vai ser meio difícil Em escassez de florestas nessas terras Nessas terras Mas acho que aqui deu para esconder Tomara Segundo o olhinho sim Porque aí quando eles entrarem aqui Eu espero não ser revelado E assim a gente consegue pegar a catapulta deles tranquilamente Como eles estão vindo mais dessa parte aqui Eu vou fechar aqui Vou colocar o grupo de arqueiros aqui Porque eles provavelmente vão querer derrubar aquela torre ali Aqui eu coloco um Lidio Aqui eu coloco um lanceiro Eu já estou focando nas tecnologias para pegar a infanteria melhor ainda Porque como alguém comentou ai Pô não vai ter legionários nessa campanha É que no Ashla você começa só com os fodidos E a tecnologia vai melhorando as unidades Beleza Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Eu esqueci de vocês hein Mas chega ai Ainda tem Estão atirando em alguma coisa? Não Muito bom Muito importante Deixa a munição aqui de Com a habilidade né Então como eu disse eles não resistem Quando eles vêm uma torre eles tem que vir para cima E ai é a hora dos nossos arqueiros trabalhar né Os inimigos se aproximam Puxem seus arcos Eu ia falar Hold Não precisa tirar o plano Mas ta bom seus apressados Por favor não revela minha cavalaria Por favor por favor por favor não Eles vão vir nessa torre aqui Fudeu Eles vão querer vir nessa torre Eu não tinha visto se tinha uma torre aqui Não Isso Vai para a cidade Isso garoto Ignora essa torre aqui Não existe uma torre aqui A cavalaria deles passou reto aqui Estão tentando procurar alguma brecha para atacar a gente Pode cair mesmo vai Estão tomando umas pedras aqui da nossa infantaria aqui do muro Mas não é pedra Eles arremem essa flecha A gente já viu Mesmo sendo extremamente estranho Isso funciona Contando que funcione Quem sou eu para julgar Ah é Por isso que vocês estão vindo aqui Faz total sentido Não Deixa eles lá Isso Vai para lá Ainda não dá para se atacar aqui não O jogo não deixa Agora atira nas costas deles Ainda bem que a gente acabou desembarcando Toma flecha nas costas E pedra de cima Na verdade é flecha Eu sempre esqueço Isso Ih rapaz Pegaram minha cavalaria ali Vou dormir agora Ah já foi Paciência Corre para dentro Corre para dentro Está vindo mais cavalaria Ah socorro Ah se vocês conseguissem pegar essa posição aqui ia ser maravilhoso Tá eu prefiro que os arqueiros subam do que essa infataria é lixosa então Bloqueia aqui o caminho Tá sai daqui Coloca os arqueiros aqui para tirar essa galera Coloca os arqueiros aqui para tirar essa galera Vamos lá arqueiros Galera sem proteção lá como sempre ganhando a galera com proteção aqui O inimigo tem feito um ataque Você está esperando Vai em flechas pesadas E a gente já deu que derrubar a general deles aqui para ter uma chance maior de vitória Enquanto está 20% Então está de boa Vai 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 Na verdade pode atirar quem está batendo É mais... mais útil Pessoal não vou conseguir repor munição infelizmente Porque na unidade do barco a habilidade não aparece Vamos ver mais uma cavalaria batendo a gente aqui Sem sucesso A gente não entende dessa flecha 2 por hora que mata uma pessoa Tudo bem Contanto que funcione, como eu disse Tá, aqui vocês não vão conseguir fazer nada Enquanto essa galera ainda Sai daí Esses arqueiros vão dar um cacete em vocês Infelizmente o catapulto deles ainda tá se movendo pra cá Então tá seguro aqui na barricada Nossa, que volta é essa, cara? Era só descer e vir pra cá Pra quem facilitar a meta cabalha, né? Vamos dar a maior volta Vocês vão por fora? Me diz por favor que vocês vão dar essa volta aqui Realmente é muito bom Olha que inteligência suprema dessa galera Acabou a munição desse aqui Prepara o lead que a barricada vai cair O general deles tá vindo aqui, vem pra cá Já que vocês deram toda essa volta mesmo Sai daí Sai daí Deixa vindo Vocês vão querer tão bêbados Cheguei a conclusão Completamente embriagados Vamo lá tentar derrubar os inimigos aqui A barricada caiu, lá vem eles Vamo mandar esses arqueiros suicídios aqui pra brigar Onde é que foi? Assegree a merciful Se possível eu derrubo o general deles aqui né, foco é ele, a munição do outro tá acabando já Na verdade infelizmente é... não falo, já que eles estão embriagados cara Por favor ataque o general inimigo, pode ser? Tem como? Pode dar essa ajuda pra mim? Achei que vocês iam me estressar no começo do jogo, mas estão me estressando até agora Vim pegar esses arqueiros aqui que estão tentando ir próximo da gente Guardemos a boa vontade dos arqueiros de fazer alguma coisa hoje da vida deles Essa é a velocidade de vocês correndo? Porque estava marcando aqui que vocês estão correndo Realmente é muita velocidade Agora eles estão correndo Provavelmente eles estão esperando esses 3 caras aqui que estão andando em câmera lenta Pra começar a fazer alguma coisa Eu confio em Mais um grupo para ajudar aqui, vamos lá Assim é só arqueiro dando apoio, agora chegou os pesos pesados Percegui-los aí até o infinito Percegui-los Vocês vêm pra cá para flanquear o general inimigo Pode ser da formação mesmo Vão peitar meus lanceiros? É nada Coragem Morreram Morreram Nossa esse aqui tomou na cara já Massacre Por que vocês perderam o negócio de atirar à vontade? Agora que eu vi que estava desativado isso Do nada Desmarcou o negócio de atirar à vontade? Pronto Agora o general inimigo que está tomando flecha Ainda bem que eles não estão usando a cara da puta De verdade Ainda bem que eles não estão usando a cara da puta De verdade A flecha nas costas não tem nem como O general inimigo está tomando flecha A flecha nas costas não tem nem como O general inimigo vai tomar muita baixa Correu aqui os arqueiros Maravilhoso Tá agora vamos vim pra cá Pode ser que eu acorde a catapulto fazendo isso Mas eu vou funkear essa galera aqui Mas eu vou funkear essa galera aqui Inclusive na verdade vai em cima da cara da puta Bora, gasta a munição logo aí Ou me deixa atacar o general inimigo A vez que vocês ganhem essa munição vocês não vão matar a gente Então eu vou pro general inimigo Aí depois vocês vão ter que vim pra cima da gente de qualquer jeito Ele está quase morto já Só tem... Quase metade vivo Agora eu vou brigar Vamos então Só pra ficar livre de vocês Mais uma vez vai ser outro massacre Arqueiro contra uma infantaria assim que sabe lutar Ah é outra coisa E hoje é um massacre Tá demorando pra vocês morrem? Caramba Morreu o general Morreu o general Morreu o general A catapulta deles acordou Vamos abrir a formação aqui pra não tomar Muita pedra fácil né E correr na neve é um negócio que cansa mais ainda Por isso que a gente está aqui nerdão Queria lembrar disso Ah como eles estão da mesma cultura eles não destruem a torre quando eles conquistam? Interessante Não sabia disso Vamos ter que ir lá atrás da catapulta agora né Porque... Como a gente já viu em outra batalha a catapulta ela sempre é a última Eu vou acelerar pra gente chegar logo lá Correram Uma vitória gloriosa será sua Com certeza eu não vou alcançar a catapulta na neve né Então deixa quieto Só deixa ver se dá pra alcançar alguém aqui Tem um grupo aqui que dá pra alcançar Esse aqui também A gente vai pegar algum desses daqui Ok, você já desistiu mano Aí, peguei aqui É um Lidio Tá ótimo Infantaria Ainda tem uma parte da rebelião celta lá que a gente destruiu mas não toda né E com certeza vão atacar de novo Talvez não nesse turno que ele deve estar recrutando Bom, cada batalha no Átila leva muito tempo né Mas... É legal fazer batalha defensiva Então se você gosta de batalha defensiva como eu A campanha do Império Romano é pra você velho Você vai fazer algumas defesas impossíveis que você vai se orgulhar muito Se eu não tivesse vacilado com a minha catapulta talvez a gente tinha matado a rebelião inteira né Mas... Eu vacilei e acontece Eu cometi erros Beleza Da onde veio todo esse dinheiro Separatistas Daça destruídos Atrição Ah, pelo menos o inverno já passou Ótimo Agora estamos na primavera Tá É... É... Pra você coloca aqui Moral lutar contra os povos bárbaros Ah... Pode colocar aqui de novo Coloca aqui É só um ponto que tem? Ah... Os rugas eles viraram horda por opção aparentemente Os rugas eles viraram horda por opção aparentemente E os burgundias aqui desistiram de ir pra cidade deles né Porque... Nós estamos no caminho A gente alcança aqui a cidade deles Vamos pra cima Vamos ver o que nos aguarda aqui Nada demais Nada demais Então só mata eles E agora eles são uma horda O negócio de vassala, como eu disse, é passado Agora... É hora de tomar território romano Repara aqui Faz uma fazenda Que a gente vai precisar Demola isso Ahn... Coloca aqui Estamos chegando aqui pra ganhar bastante tributo Aqui... Saneamento já está construído Então construiu Na verdade eu vou construir um negócio aqui Onde eu falei que eu ia fazer Acho que estava... Aqui né Pra controlar... Saneamento E aqui... Fazenda Que eu falei que ia fazer Talvez na verdade só isso aqui já resolva o problema Que vai aumentar... Um turno de 20, tá? Menos 26 E a menor dúvida deixa duas, vai É... Aqui... Saneamento estava ruim Ou não? Acho que não, está alto aqui Acho que era só por causa do inverno mesmo Vai ter uma rebelião aqui em Lugdurnum Eu tenho um exército próximo Esse daqui Vem pra cá E vamos aguardar ele atacar né Porque senão ele vai correr É... Esse exército aqui meu Eu vou tentar mandar ele perseguir aqui Essas... Facções qualquer aqui Mas é meio chato de perseguir Ahn... Esse aqui então... Pode estar aqui Aparentemente essa facção aqui está em guerra com os Burgundias também Então... Talvez eles terminem de matar pra gente Eu só vou alcançar esse exército Porque tem um rio aqui Marque! Essa é a sua comandão! Inclusive eu até poderia tentar destruir essa facção aqui Dos Roxolians Que isso incomoda a gente Mas vamos esperar eles matarem essa galera aqui E dar um vacilo Que a gente mata eles Quando a gente nem estiver esperando Ahn... Bom... Já tenho fataleia de tier 2 Mas dá pra tirar essa aqui que é tier 1 E pegar essa daqui Vai pegar duas né Então tira... Tira esses arqueiros aqui Pega mais uma Aproveitar que a gente é amiguinho ainda E recrutar as unidades deles né Mas eu tenho que focar um pouco em dinheiro agora Porque nossos exércitos já estão fortes O suficiente para a nossa defesa Mas o dinheiro ainda está bem ruim Ahn... Aqui... Em Cartagon não está muito bom Aqui o saneamento né Tá menos 1 aqui Se ficar conseguindo esse negócio só de saneamento Aí vai ser difícil de ganhar alguma coisa Não é boa nem se dizer que você me dá mais dinheiro aqui né Bom... Gostou desse aqui que eu preciso tirar essa doença Antes que se espalhe E todo dinheiro já foi Esse exército aqui Eu vou deixar ele próximo A provis de Pax Augusta Mas eu vou deixar ele aqui dentro mesmo Mas tem que melhorar essa infantaria que eu não melhorei Então deve melhorar todas Porque gasta dinheiro Ahn... daqui 7 turnos a gente vai ter um Lidio melhor aí A meta é fazer essa infantaria de... Essas 4 comunidades da guarnição se tornarem um monstro Que conseguem derrubar qualquer coisa A de você aqui meu consagrado A gente poderia vir aqui e tentar matar os Huggians Mas aí não vamos declarar guerra ainda neles não Porque eu acho que eles estão vindo pra cima aqui Pela posição deles E a gente ataca quando eles não conseguirem recuar Tá General pode colocar aqui Reposição Acredito que seja bem útil Para a sua... Sua posição atual aí Você vai ter que defender bastante dessa galera Ahn... eu estou com 19 ainda Eu perdi minha cavalaria né Mas tudo bem Obrigado Burgundians Estão com um exército aí do mar Do nada Adoraria contra-atacar os Dainas agora com esse meu exército aqui Mas considerando que os Gids estão ali em cima É meio arriscado fazer isso agora Então é melhor a gente consolidar essa província Fortificar ela E atacar quando a gente estiver pronto Por enquanto a gente fica na defensiva Não vou entrar com os Hunos ainda meu querido Eu estou bem ocupado aqui A minha sorte é que os Hunos estão de boa comigo ainda Eles estão com medo de atacar a gente Porque se eles atacarem qualquer vassalo nosso A gente vai cair matando em cima deles 1.500 por paz Cara, você está em guerra com um monte de gente né Na verdade um monte de gente não Todos nossos vassalos Então não Se você ficar com paz comigo você nunca vai morrer E eu quero que você morra Os Huggins foram pro outro lado Meu vassalos Meu vassalos foi se matar Porque ele vai morrer por separatistas ali agora A qualquer momento Eles estão fazendo isso aqui em Constantinoplo É uma impressão minha Essas separatistas Boa Ilíria Finalmente fiz alguma coisa Caraca Esse separatista ali limpou todo mundo Devo vocês de novo Eu falei que ele ia morrer Por favor, mata esse Ah Tá, aqui dá pra gente matar todo mundo Só deixa eu salvar por garantia né Porque eu tenho medo de perder a cidade Só de confiar na resolução automática Aí, beleza Aqui também Vamos só salvar pra garantia né Beleza Rebeleões cuidadas lá na Britânia Estamos bem Rebeleão na Itália Em Mauritania É, aqui rebelião vai ser chatinha Porque não tem muita gente Beleza, consegui demolir as paradas aqui Ah Aqui inclusive se tiver rebelião Ainda bem que eu consigo guarnição Porque eu esqueci de converter a cidade aqui Tá, Hugion Coloca uma guarnição Pode converter a cidade também Demole isso Ahn Acho que a gente alcança aqui os Antians Ou eu poderia tentar matar eles aqui Mas se eu atacarei eles aqui Prontamente eles vão recuar lá pra cá surge Do jeito que eu conheço o jogo Então eu prefiro tentar atacar esse aqui Que é mais garantido a morte A gente se livra de separatistas As Chatton Hills Tem essa rebelião de separatistas Que tá aqui embaixo Que ela provavelmente vai tentar me atacar Se eu ficar moscando aqui Então tem que tomar cuidado Se a gente usar marcha Eu não consigo chegar na cidade E ele consegue chegar na nossa cidade Savary a gente tem guarnição Então eu não tô tão preocupado Então Vamos dar a volta pra cá Se não ele vai atacar a gente Sopinai A gente também tem guarnição Aqui tudo a gente tem guarnição agora Cícia Cícia não tem Agora vai ter Também tem rebelião aqui Espero que o meu vassalo ajude Já tá tendo uma rebelião aqui em Tarentum Da qual eu tenho uma leve guarnição pra me ajudar Mas ainda assim não é suficiente Vamos tentar atacar eles aqui Ver que se a gente consegue matar eles Eles provavelmente vão correr Sem 15 unidades contra 12 Beleza Só pra me livrar dessa galera logo É muita dor de cabeça com a rebelião na província A gente só tem rebelião né E aí você agora vai descer lá pra me ajudar a pegar essa rebelião da Itália Coloco aqui pra ganhar reposição Eu queria muito melhorar esse negócio de ouro aqui velho Vai aumentar 600 na nossa renda Minha frota Vamos dar um rolê aí Vê o que você acha no caminho Os Franks aqui estão com a cidade abandonada Não tá guarnição essa cidade aqui Ah, tem bastante gente até Aqui provavelmente não vou conseguir colonizar Porque vai ter que gastar uma grana né Mas se a gente quiser Se quiser pegar essa província bem aqui A gente vai ter que fazer alguma coisa referente a essa cidade aqui Nossa, mas como é que eu vou aumentar minha renda sem Ferrar meu exército inteiro ao mesmo tempo Tá aqui Eu já construí alimento né Então vou colocar um negócio de saneamento aqui Só pra ajudar É bom que isso aqui também dá renda né Acabei de ver Não tinha visto que dava renda Tá você pra onde eu mando você Dá pra você atacar esse cara aqui E talvez eu consiga finalizar ele no próximo turno Vamos atacar Não quero que ele fique Construindo nada aqui não Não A gente vai pegar ele alguma hora Ah, ele vai conseguir fugir aqui pra cima Qualquer coisa Nós temos guarnição na maior parte dos lugares aí A nossa religião aqui já tá bem estável né Então agora vamos mandar esse sacerdote para outro lugar aqui É, já tem guarnição em tudo aqui né Beleza Então vem espalhar a nossa religião aqui agora Vou causar discord aqui nessa galera Aí se a gente olhar aqui a religião Não dá pra ver? Não dá pra ver? Não dá Tá Tá, fica Aqui perto Deixa eu ver quanto que a gente gasta pra fazer isso vai 4.500 Nossa vai meu dinheiro inteiro pra fazer isso Não vou fazer isso agora nem ferrando velho Minha renda tá 5.000 Se eu colonizar esse negócio aí e ficar sem dinheiro Vai ser um tiro no pé Sacerdote Sacerdote Coloca aqui e aqui Aqui também tá precisando urgentemente de saneamento Ai, saudades de dinheiro Eu preciso começar a saquear alguma província Ao invés de ocupar Os Dênis provavelmente estão vindo aqui brigar com o nosso Eita Os Gits desistiram da vida ali Viraram uma horda É Desistiram Olha o foguinho queimando Desistiram e viraram uma horda Beleza A guarnição deles é forte pra caramba Mesmo porque eu já joguei com eles Eu sei que começa forte pra caramba Então já me livra desse peso Ixi, meus aliados ali estão se ferrando Os bizantinos Os ônus também estão devastando alguma coisa Aparentemente, né Adoram fazer isso Sem pressão, fica à vontade aí pra devastar as coisas Eles realmente estavam fazendo... estão fazendo... não Eles realmente estavam fazendo cerca em Constantinopla, velho Os caras tiveram essa audácia, velho Separatistas tentando fazer cerca em Constantinopla Maldácia desses caras Obviamente que não vou conseguir alcançar esse cara aí Ah, os Franks estão sem exército Porque eles estão no meio da nossa província aqui, né É verdade Os outros foram embora Então tchau Não é problema meu Não, quero paz não Para pagar não tem o que pedir paz Beleza Tem que botar... nossa, minha renda desceu muito Porque eles deram cerca na minha cidade ali Meu Deus Tá difícil essa situação aqui, meus amigos Pô, minhas filhas não crescem nunca, mano Supreme Commander Hilarios Hilarios Mestres soldados Aqui, aqui Aqui, aqui Tem dois Hilarios, mano Tô chegando, tô chegando Não 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 Vai ser difícil de defender, velho Ahn Podia me ajudar aqui, né, mano? A marinha parece ser de rebelião. Eu pego só o Spikeman aqui e chego de recrutamento, cara, porque a gente tá muito quebrado de dinheiro. De verdade. Eu vou tentar emboscar eles se eu quiser matar essa facção, né, eu não vou conseguir alcançar eles nunca. Já que os Gits viraram uma facção de horda, eu acho que vou até dar uma pausa pra eles aqui, ó. Porque eles devem estar cheios de dinheiro agora. E eu tô precisando de dinheiro, então... Beleza. Aí me livrando da guerra com os Gits, eu posso atacar tranquilamente essa galera aqui dos... Dos Dainis. Vou pegar uma cavalaria aqui só pra ajudar a gente no ataque. É, adoraria atacar por terra pra não perder a oportunidade de usar minha catapulta, né. Mas se não tiver outra opção, paciência, né. A gente vai ter que enfrentar o quê aqui? Não tem muita fantaria não, não tô tão preocupado. Cadê o símbolo de atacar pelo Melon Mark, né? Tipo uma bolinha, sei lá. Não consigo porque tenha esse exercício aqui, né. Graças a esse exército eu não consigo atacar eles por mar. Acho que dá só pra passar por cima. O cara bloqueou o porto, mano. Agora ataca aqui. É, eu vou voltar só pra repor o exército. Depois a gente pega a definitiva dessa cidade aqui, que eu preciso de dinheiro. Vamos saquear. Sucesso. É, aqui, guarnição também, obviamente. Lá em Cártago. Melhor isso aqui. Aqui em Constantina. Constrói esse daqui. Essa fonte aqui pra ajudar a gente. Aqui teve a rebelião e Tamosiga. Tamosiga é a única que eu não construí a cidade, então não tem arqueiro nela. Aí ferrou. Ferrou bastante. Talvez eu perca aqui minha cidade. É, deixar uma janela defendendo ali até que seria bom. Mas talvez eu consiga defender só com aquilo ali. Mesmo sem arqueiro. Eu falo que nem cavalaria a gente tem, né? Por causa que é da cidade. Faz o seguinte, então. Desce você aqui. Acho que não vai dar tempo. Porque provavelmente eu vou querer atacar nesse mesmo turno. Mas eu vou tentar. O alimento aqui está positivo. Saneamento nem tanto. Eu construí isso daqui pra contra-atacar o saneamento. Eu adoraria construir ainda, né, velho? Mas... Tá difícil. Quer saber? De quatro mil? Caramba, é por cem eu não consigo. Quem é você? Venidians. Vamos fazer um acordo aí, mano. Aí. Aí, garoto. Muito bem. Seja bem-vindo ao comércio romano. Tá, vamos colocar isso aqui que dá 1.200 de renda e 5% de renda por acordo comercial. Vai arrebentar o nosso saneamento aqui. Mas... A gente melhora depois esse negócio aqui pra contra-atacar isso. Assim que eu conseguir normalizar a nossa renda, né? Porque o negócio tá tenso. Inclusive, eu acho que eu deveria colocar esse sacerdote aqui. Porque... Não tá dando aí, não. Muito paganismo circulando aqui. Aqui também a... O saneamento está horrível. Como eu já construí o negócio de guarnição, depois eu vou colocar o saneamento aqui pra... Contra-atacar e ganhar um pouquinho de dinheiro também. Olha os guides aí. E os denis, né? Que provavelmente vão vir brigar com a gente. Mas eu sou uma frota e eles têm um exército normal. Então a gente tá dando a vantagem. Oxi. Oxi. Isso aí foi só a volta a acapalhar meu... Minhas construções? É isso? Eles viram que eles saíram da cidade, apanharam, perderam tudo. Eita, os guides tinham bastante gente, hein? Do nada, eles decidiram virar horda, mano. Bizarro. Se eu perder uma curva comercial com o Império... Opa! Se eu perder uma curva comercial com o Império Romano do Oriente, aí ferrou. E aí a nossa economia vai quebrar. Mas eu vou tentar focar em construção de renda agora. Porque a gente já deu pra dar meio que uma estabilizada nas províncias, né? Agora é só, literalmente, ficar lutando contra a rebelião infinitamente. Mas... No quesito aí, força de defesa, a gente tá tranquilo. Na maior parte delas, pelo menos. E a gente nem chegou a perder tanta cidade assim desde o começo da campanha. Então, agora que estamos seguros, tem que focar em renda. A religião tá estável, já estamos expandindo o território. Agora é focar no resto. Que é construir dinheiro. Tem que fazer dinheiro pra ter dinheiro. Por favor, Hulguian, se joguem ali na minha emboscada pra eu matar vocês. Ah, eles foram pro outro lado. E tem outro exército lá em cima ainda. Que eu nem tinha visto. Ah, você nem vem acabar com o meu comércio. Acabei de pegar ele, velho. Tá, se pegaram a cidade de Tessalônica, muito bem. Esse meu vassal até que tá durando. Mas o que mais durou é o squad mesmo, desde o começo. Gostei desses caras. Tá, Tarentum. Já vão ter que defender aqui. Talvez depois a gente resolver automático isso aqui. E evitar perder tempo de vídeo com mais uma rebelião. Vamos ver. Beleza, eu aceito. Daqui a pouco o meu exército tá aí pra ajudar. Tá, vou fazer só mais turno. Gasto favores políticos aí. Não vou gastar minha influência. Alguma criança morreu aqui. É, que morreu com 3 anos. Tadinho. É, não sei por onde eu vou mandar você agora, que não temos uma ameaça aí, né? Volta pra cá, vai. Se bem que a gente poderia fazer aqui eles em pressão da gente, né? Pera que minha renda voltou agora, esses 3 mil aqui, né? Tá, esse exército aqui na nossa porta, tá pedindo, né? Cara, o cara recua muito, velho. Isso aqui era uma frota. Tá explicado o que tá vagando pra cá. Beleza. Bom, eu acho que vou mudar esse exército aqui pra baixo pra ajudar a proteger nossos amiguinhos bizantinos que eles estão sofrendo. E esses aqui não atacaram ainda, o que significa que a gente tem tempo suficiente pra chegar aqui e ajudar. Bom, como eu disse aqui, né? Na província que eu construí um negócio de ouro, melhor isso aqui, porque nós vamos precisar. E aí já vai todo o nosso dinheiro. Aqui tá estável, ele tá a menos 1, menos 6. Já fica aqui um tempinho. Outra rebelião aqui, em Argentoratum. Aparentemente eu não vou alcançar essa cidade aí, se eu tentar atacar, né? Tá melhor a gente... Nem a polis tem guarnição, certo? Aqui em Tarento, como tá machucada, é melhor a gente levar o exército pra lá. E eu não tô com dinheiro nem pra reparar minhas construções de Tarento, aí realmente é complicado. Repara de Sanema aí, então, é o mais importante. Mas pode ser que eles se juntem pra atacar essa mesma cidade aqui, do jeito que as rebeliões do Wachia são inteligentes. Não esperava menos. Tá, vamos ajudar aqui a descer essas religiões pagãs. Vai ter rebelião aqui nessa província. O pessoal não tem guarnição em caralhos aqui. Tem mais alguém que gostaria de fazer comércio comigo? Eu realmente tô precisando de comércio, gente. Separatistas... Bom, vocês estão descendo o cacete aí, um monte de gente. Isso aí, eu não fecho o olho pra comércio, não, mano. Eles vão ser separatistas, né? Uma hora vocês vão ter o que vocês merecem. É, agora provavelmente tem dinheiro pra reparar o negócio ali. Beleza. Fora isso, tudo certo. Acredito eu. Aqui já tá quase com a cidade convertida, então tudo bem. Aqui daqui três turnos, aí eu vou tirar essa galera aqui. Só tô aqui por enquanto pra segurar a defesa. Você, eu posso tirar você daqui. Ah, as aves da rapina aqui, ó. Inclusive tá no cinema. Tem que ver ainda o filme. Você, como eu disse, vou descer você aqui. Você vai tomar um pouquinho de atrição aí, porque tá no inverno de novo, né? Mas você recupera já já. Então vem pra cá que a gente vai bater nesses exércitos de UNOS aqui. A gente vai finalmente declarar guerra nos UNOS. Os Fangs aí tão pedindo pra morrer também. Os Gits eu não faço ideia do que eles estão tentando fazer. Eles estariam vindo pra cima de mim se eu não tivesse pedido paz, né? Os UNOS praticamente bugaram ali na cidade do meu vassado. O que eu falo? Eles não querem declarar guerra dentro do meu vassado, porque senão eles vão entrar com a guerra com a gente, né? E aí eles vão morrer. Que vergonha, UNOS. Essa galera tá chata, velho. Não consigo perseguir a gente nenhum. Um separatista tá sendo um cacete de inseparatistas. Quinhentos, não sei. Tá aqui dá pra resolver, ainda bem. Quando dá pra resolver eu fico até feliz, velho. Principalmente porque você for rebelião, né? Imaginava que eu ia morrer ali. Tá, ele foi atacar a mesma cidade. Tudo bem. Só vou destruir aquele exército ali pra eu não esquecer de fazer isso na próxima parte. Vai ter rebelião na Bélgica, Lusitânia. Toma. Por isso que não dá pra você avançar com todos os seus exércitos, porque senão você não tem ninguém pra defender as rebeliões depois. Tá, espera aqui. Ahn, conseguiu aceleramento aqui. Bom, gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, então. Lembrando que se vocês gostaram, deixa seu like aí embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Na próxima parte continuaremos nossas brigas lá com os povos bárbaros ao norte. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Império Romano. Até a próxima e falou!